O meu nome é Rosemaria Carlos, eu sou do grupo de química inorgânica e meu laboratório é o laboratório de fotoquímica inorgânica e bioinorgânica. Eu trabalho basicamente no desenvolvimento de complexos de metais de transição e usando como técnica a técnica fotoquímica. Então dentro desta linha de pesquisa nós desenvolvemos projetos tanto para tratamento de águas contaminadas com micro-organismos patogênicos, no desenvolvimento ou na entrega seletiva de fármacos ao sistema biológico e sensores biológicos luminescentes e também na área de fotossíntese artificial. As pessoas que tiverem interesse no nosso grupo podem procurar o nosso site que está na homepage do departamento ou pelo nome do laboratório ou na sigla que é LAFIB.